O segundo congresso de missões da Igreja Batista Nacional teve sua abertura na noite de sexta-feira e seguiu por todo o final de semana. Momento em que os fiéis puderam ouvir de perto uma palavra de conforto, uma palavra de fé. Pessoas de Pontes Lacerda, como de outros municípios, marcaram presença na igreja para prestigiar o evento. Este ano, o público-alvo do congresso foram os jovens que acompanharam a pregação do pastor Oranildo Babão, que esteve presente no evento. O pastor Antônio ficou feliz em ver o grande número de pessoas que compareceram durante o congresso de missões. Cada evento é uma novidade, porque nós vivemos novidade de vida e hoje nós estamos focados na questão da missão urbana. Com esse testemunho lindo que você ouviu, eu creio que é impactante e nós precisamos de voltar para aqueles que ninguém olha. A igreja precisa de voltar a olhar para aqueles que tanto precisam e necessitam e estão impossibilitados de si mesmos saírem onde estão. Então essa é a nossa visão de ir até eles e ser força para que eles realmente sejam restaurados. Agora o que a gente percebe é que, como sempre, a família comparece para poder estar acompanhando de perto a palavra de Deus. Só que o que mais alegra é ver os jovens cada vez mais procurando a palavra. Sim, isso é uma questão de necessidade intrínseca no homem. Nós temos essa sede e fome da palavra e como nós temos divulgadas, nós temos atraídos. E graças a Deus por esses jovens que estão com a gente, estão buscando viver uma vida ilibada, uma vida intra diante de Deus. Isso realmente faz a diferença. Direto de São Paulo, veio o pastor Oranildo Babão, que esteve levando a palavra de Deus a todos os fiéis. Ele que tem um trabalho importante junto aos dependentes químicos da Cracolândia. É muito importante isso. Uma palavra que transforma, que cura, que liberta e uma palavra que salva vidas. Então essa noite, nesse primeiro dia de missões, a gente fomos impactados pelo poder de Deus. E o que mais me impressionou nessa noite é que quando nós falamos em abençoar, em resgatar os perdidos, essa criança que tem um problema de deficiência, entra na igreja e fala, eu quero entregar minha bicicleta para poder salvar um drogado, para poder salvar uma prostituta e um mendigo. Então, que Deus o abençoe. É algo que só mesmo o Senhor Jesus pode fazer. Amém? O senhor sai de Ponte de Lacerda levando uma boa imagem de tudo que foi visto. Eu saio de Ponte de Lacerda impactado, porque aqui tem um povo que ama a vida. Aqui tem um povo que ama Cristo e que através de Cristo, esse povo não está preocupado com dinheiro. Esse povo que eu conheci não está preocupado com o Estado. Está preocupado em resgatar os perdidos. E Lacerda é um lugar onde tem um povo que ama um outro povo. Amém? Ainda durante a realização do segundo congresso de missões, o pastor ainda esteve lançando o livro Igreja Sem Paredes. Um projeto que ele tem levado para todo o Brasil. Isso, nós temos aqui, estamos lançando hoje no Mato Grosso, já lançamos em São Paulo, lançamos em diversas cidades. É um livro que esse livro vai incentivar as pessoas a resgatar esse povo que está perdido. Então, aqui eu conto a minha história de casa de detenção do Carandiru, de Cracolândia, de ruas, para que as vidas venham a ser libertas, transformadas e encorajar as pessoas a fazer o que eu faço. Em nome de Jesus. Infelizmente, pastor, nós vemos muitos jovens, adolescentes envolvidos no caminho errado. O senhor que tem trabalhado sempre com eles através de importantes projetos, a mensagem é dizer a esses jovens e adolescentes de Pontes de Lacerda e região? A mensagem que eu deixo para você, meu querido, você que talvez está me ouvindo agora e está usando a cocaína, um crack, você que está no alcoolismo, Jesus te ama e Ele pode e Ele quer mudar a história da tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, espera nele e Ele vai mudar a história da tua vida.